Fala galera, pessoal que nos acompanha e inscrito no nosso canal Bom, agora vou fazer um vídeo aqui para os amantes desse carro né galera Tem gente que fala mal, tem gente que gosta Eu particularmente sou apaixonado nessa linha brava e mareia Tanto é que a galera que sabe a gente tem bastante O cliente trouxe para nós E combinou com a gente para fazer uma adaptação do conjunto completo Vou mostrar para vocês aqui, são bancos do Azira Um couro, caramelo, bancos em couro Adaptamos o conjunto completo Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui O Léo vai mostrar A gente não consegue abrir a porta de lá, mas dá para vocês terem uma ideia galera Bancos em couro, caramelo, costura azul Foi feita a adaptação do conjunto completo Vou mostrar aqui, bancos elétricos Subida, descida do banco elétrico Encosto Tudo funcionando Os dois lados Ambos os lados elétricos Pode ver que o carro é todo por dentro Na cor do banco Banco traseiro Aqui vocês sabem né pessoal Falta aquele acabamento O tapeceiro que fez o serviço na parte de couro Vai fazer o acabamento aqui galera Então ficou por ele fazer Mas os bancos estão reclinando Deixa eu baixar aqui para vocês Porta copo Apoio de braço O carro Ele está Novinho o carro Foi feito toda a pintura A parte mecânica do carro Faltavam os bancos O painel que a gente fez da cor do carro Ali O carro está pronto O que faltava eram os bancos Agora eu vou chamar meu cliente aqui Para ele Dar um feedback para vocês E aí Fala aí para a galera Se gostou Como é que ficou Você tingiu a expectativa Eu gostei Adorei o serviço Ficou 100% Adorei Eu sempre acompanho o serviço deles aqui Pelo YouTube Entendeu E eu vim conhecer o serviço E adorei E quando eu tiver outros e outros carros Para mim Adaptar Eu venho aqui Numa multibanco Olha Quem quiser Está apoiado É isso aí galera O nosso cliente aqui Dando feedback Vocês aí que gostam Dessa linha de carro Como a gente gosta E quiser andar mais confortável Com bancos melhores Faça como ele fez Muito bom Ele que adquiriu o jogo de banco Trouxe para a gente A gente executou a parte de mão de obra De serviço O carro está pronto A gente vai entregar E fica aí Galera Quem não se inscreveu Se inscreve aí no canal Dá um joinha E acompanha a gente aí Que vai ter sempre novidade aí Beleza?